ainda para cursos, cursos gratuitos para quem está aqui querendo aí buscar uma qualificação para o mercado de trabalho. São 15 vagas disponíveis para cursos técnicos de contabilidade e curso técnico de segurança do trabalho, viu? Procure a unidade do SENAC aqui de Pouso Alegre, ali na Avenida Vicente Simões, número 370 ou no 2103-2450, que também é o WhatsApp. Manifesta a sua intenção e já garanta a sua vaga o quanto antes. É curso gratuito, ainda tem ajuda de custo aí diária para cada dia frequentado de aula no SENAC.